A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou na noite desta segunda-feira, dia 27 de maio, uma sessão especial para celebrar os 30 anos de fundação do Grupo Coque. A rede de supermercados conta com 68 lojas no estado entre os formatos varejo e atacado. O proponente da homenagem foi o deputado Emerson Stein. Essa homenagem é de encontro à história deles, à história de empreendedorismo de Santa Catarina, onde eles foram de feirantes a gigantes. Foi o livro que eles lançaram e mostrando toda a sua trajetória de luta, de início difícil, do início comprando uma Kombi e fazendo as feiras pelas regiões. Então a gente nada mais justo do que homenagear esse grupo que hoje, que é um dos maiores de Santa Catarina, supermercadista e também atacadista, que estão aí com quase 70 lojas em Santa Catarina, gerando mais de 9 mil empregos em Santa Catarina. Então, homenagem justa, 30 anos de história, de luta, de muito trabalho, muita dedicação e uma das maiores empresas que gera renda e economia para Santa Catarina. A família Coque é a do município de Antônio Carlos e começou a trajetória no comércio na década de 80 em feiras livres na Grande Florianópolis, Porto Belo e região. O êxito na produção e venda de frutas e legumes estimulou os irmãos Coque a ampliar os negócios. Em setembro de 1994, a família inaugurou o primeiro supermercado Coque em Tijucas, que logo se tornou um empreendimento de sucesso. Durante a sessão especial, além do grupo Coque, os parlamentares homenagearam cinco personalidades que contribuíram para o crescimento da empresa, entre eles o sócio fundador e presidente do grupo, José Evaldo Coque, que falou sobre essa iniciativa de sucesso. Nós já conquistamos aí o ranking de ser a primeira empresa no estado de Santa Catarina e a décima do Brasil no setor supermercadista. Então é uma história longa, contada com poucas palavras, mas ela tem muito aprendizado durante esses 30 anos de história do grupo Coque. O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Silvio Drevec, também compareceu e ressaltou a importância do grupo Coque para a economia catarinense. Representa emprego, representa renda, representa riquezas e oportunidade para os catarinenses trabalhar e ao mesmo tempo poder consumir por um grupo que está consolidado em Santa Catarina com mais de 30 anos e que vem prestando um serviço de qualidade e relevância principalmente para o consumidor. Não é para menos que hoje se tornou uma rede competitiva no mercado e nós precisamos reconhecer esse grande trabalho da família Coque e esperar que eles tenham muito sucesso, que possam ainda fazer muitos negócios de sucesso em Santa Catarina. O presidente do grupo Coque agradeceu a homenagem feita pela Assembleia Legislativa. É um reconhecimento que nos fortalece, nos inspira, porque isso demonstra que nós estamos fazendo um trabalho com excelência e também inspira para continuar fazendo esse trabalho, gerando emprego, renda e desenvolvimento por todo o Estado de Santa Catarina. O professor, 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 Obrigado.